Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial de maquilhagem, mais uma vez. Hoje vou fazer o tutorial que eu pus aqui no Instagram e houve muita, muita gente, mais uma vez, a pedir para eu fazer um tutorial vídeo aqui para o canal. Portanto, hoje o vídeo vai ser este look que foi inspirado numa sombra, que é uma sombra rosada, purpurinada, metalizada da Stila, que é a Kitten Karma. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, que ainda não segue, porque é por lá que vocês podem ver looks novos. Também podem ver por aqui, mas lá se calhar vêm mais looks novos e também me podem pedir mais vezes para eu fazer tutoriais aqui para o canal. Sem mais demoras, então o vídeo de hoje vai ser este tutorial neste look rosinha, uma sombra Kitten Karma e uns lábios rosa nude glossy. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Vou começar pelos olhos. Primer de sombras Milani Eyeshadow Primer. E este look é mesmo simples, eu até vos posso dizer já os passos dos olhos, porque a coisa é mesmo muito simples. Então, eu peguei na minha paleta da MAC, esta é uma paleta que eu fiz, portanto construí, comprei a paleta vazia e depois comprei as sombras individuais e pus aqui. Ora então, eu estou aqui a tirar as minhas sombras da MAC da paleta para poder dizer-vos os nomes dos tons. Vocês podem, obviamente, utilizar sombras de outra marca qualquer. Então, três sombras. Três sombras, Kitten Karma em toda a pálpebra. Na arcada, usei estas duas misturadas, que uma delas é o Wedge, não sei se conseguem ver, Wedge, que é tipo um castanho suave neutro. E a Swiss Chocolate, que é uma das minhas sombras favoritas da MAC, que é um castanho rosado quente. Pronto, estas duas foram misturadas na arcada e depois, no canto externo, para dar alguma profundidade, eu misturei a Swiss Chocolate também com a Antiquet, Antiquet, ah, eu não consigo dizer isto, Antiquet. Bem, não consegui dizer, mas pronto. Estas duas misturadas no canto externo, estas duas na arcada e a Glitter & Glow em toda a pálpebra. Másqueras de pestanas e pestanas falsas. Ok, agora que já tenho as duas misturadas na arcada, vou misturar, então, o Swiss Chocolate com a Antiquet no canto externo. Ok, agora que já temos isto feito, tudo o resto que não tem sombra nenhuma, vai ser com a Ketan Karma. O truque com estas sombras, eu já disse aqui no canal, é aplicar, portanto, com o aplicador próprio que dêem e deixar secar. Só depois é que se mistura, portanto, as divisões entre esta sombra líquida e as em pó, portanto, deixar fixar e só depois mexer. Porque se mexermos nesta sombra com o pincel, com outras sombras, com o que for, enquanto ela está molhada, vamos fazer uma grande porcaria e não convém. Eu vou ter grandes dificuldades em pôr isto nas duas pálpebras, porque eu já só tenho um bocadinho de nada, esta sombra está mesmo no fim. E, bem, eu vou tentar, se não ficar com a intensidade que estava no look do Instagram, é porque eu já não tenho a quantidade que tinha, mas acho que dá mais ou menos para a coisa. Não vai ter exatamente a intensidade que devia, mas... Acho que não ficou de todo com a intensidade que estava no look, mas, honestamente, eu não tenho a quantidade de produto que tinha. Whatever. Isto foi o look que eu fiz, já não tenho muita sombra, mas, pronto, vocês queriam saber como é que se faz, fica aqui como é que se faz, pronto. Agora, que já secou mais ou menos, eu vou só dar aqui umas batidelas na junção entre a sombra e a arcada, só. A outra eu acho que ficou muito bem aqui. Quando sentem que há linhas fortes entre o canto externo e esta sombra, podem dar umas batidelas, mas eu sinto que até consegui fazer uma transição muito gradual, digamos assim. A parte de cima do Dóis é só isto. Super, super simples. E a parte de baixo, ainda mais fácil é. Agora, vou terminar com máscara de pestanas, a L'Oreal Telescópico. Vou pôr umas pestanas falsas que vieram numa caixinha da Look Fantastic Dylor. Eu já não me lembro quase é que eram, mas acho que foram as únicas que saíram. Por acaso, estou a adorar estas pestanas, que são assim mais... mais wispies, vá, digamos assim. E depois vamos passar para o rosto. Antes de passar para as sobrancelhas e para o resto dos olhos, vou fazer o meu rosto no instante. Como primer, eu utilizei... eu não sei se isto é bem primer, mas eu utilizei esta Vita Liberata, o Beauty Blur. Isto deixou-me um glow na pele e deixou-me a pele com um aspecto mais bronzeado. Portanto, usei isto e como base, utilizei a MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof. Depois, como concealers, usei o da Bobbi Brown Corrector só na zona mais escura. E por cima, para iluminar, usei o Ultra HD da Make Up For Ever. E por cima, vamos lá. Ora bem, para fixar a zona de baixo dos olhos, vou usar o Fenty Beauty Pro Filter no tom Butter. Sim, este Pro é muito bom. E para finalizar o rosto, vou fixar com o Pudre Libre Universal da Chanel. O bronzer vai ser este da Guerlain. Qualquer da Guerlain daqueles mesmo terracote é bom. O meu, no caso, é o Four Seasons. É um já antigo que eles descontinuaram, que é completamente mate. Qualquer bronzer que vocês queiram, na verdade. Como blush, vou utilizar o Warm Soul, que é um rosinha super, super suave. Que não compromete nenhum look de olhos, na verdade. E, por fim, como iluminador, vou utilizar um super baratinho, também em tons rosados. Que fica muito bem com o próprio do look, porque o look é todo em tons rosados, tanto nos olhos como nos lábios. Então, eu decidi manter o iluminador nos mesmos tons rosados. E para isso, então, vamos utilizar o Wet n Wild Highlighting Powder no tom Precious Petals. Que é este rosado super baratinho. E para isso, então, vamos lá. Ok, por fim, para terminar o look, vou utilizar o iluminador do rosto. O rosado da Wet n Wild Highlighting, aqui no meu cantinho. Cantinho, isto não é um cantinho, bem, isto é um bocado um cantinho. O arco da sobrancelha, se é que me entendem. Vou utilizar este iluminador aqui, porque acho que fica bem, não é? Passa de um castanho rosado para este iluminador rosa. Acho que fica muito bem. No entanto, depois, aqui no canto interno, já vou utilizar outro, porque eu no canto interno queria uma coisa mais esbranquiçada. Mais, literalmente, iluminador. Em toda a zona de baixo dos olhos, as sombras da arcada e depois só no canto externo. A sombra do canto externo. Eu costumo fazer isto imensas vezes, na verdade. Sou um bocado repetitiva. Let's face it. Mas é o que é. O Wedge e o Swiss Chocolate. Em toda a pálpebra inferior. E depois o Antiqued, aquela bronze rosada mais escura. Meio metalizada, só aqui no canto externo. Até no máximo meio do olho. Vou utilizar o tom Nylon de MAC, que eu tenho aqui na minha paleta. Que é um tom iluminador maravilhoso. Pá, continua a ser uma das melhores sombras iluminadoras de sempre. Porque é intenso. Não é a cor em si, porque a cor em si realmente há em todo lado já. Todas as marcas têm uma cor destas. Mas a intensidade e a luminosidade e o metalizado do nylon, eu acho que é muito único. Os olhos estão terminados. Era isto que eu tinha. Por fim, nos lábios eu tinha um batom da MAC, que era a Spirit. Que é um acabamento satin. Que é um nude rosado acastanhado. É mais pó rosa do que pó castanhado. No entanto, é um rosado neutro. Tinha este Spirit em todo o lábio. E depois pus apenas um gloss transparente. Por cima eu usei este da Chanel. Que é aquele que faz um efeito maximizing nos lábios. Vou fazer isso e o look fica completo. E pronto, é este look, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram para verem os looks que eu tenho feito. Porque esta quarentena tem sido muito eu a fazer looks. E muito vocês, pelo menos as pessoas que me seguem por lá, a pedirem para eu fazer aqui tutoriais. Aliás, quase todos os tutoriais que eu tenho feito ultimamente têm sido devido a pedidos no Instagram. Portanto, não se esqueçam de me seguir no Instagram para pedirem também looks de tutoriais para eu fazer aqui no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do look. Não se esqueçam de subscrever para estar ao canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.